Eles são companheiros para aqueles momentos em que a gente quer se desligar do mundo ao redor. Mas dá para acreditar que aqui existem 10 mil fungos e bactérias? Os fones de ouvido existem em diversos modelos e todos eles escondem perigos. Riscos que muita gente corre, já que quem lembra de higienizar o objeto, hein? Nunca. Nunca, só o ouvido. Limpe os os dias. E você empresta? Às vezes. Chama álcool isopropílico, é o álcool que limpa os aparelhinhos. E com cotonete ou algodão limpar. O ideal, antes de usar e depois de ser usado o aparelho. E não compartilhar hipótese alguma. Todas as semanas, esta especialista atende pessoas com infecções causadas por fones de ouvido, as otites. Em quase 90% dos casos, os vilões são as bactérias. E aí, para tentar resolver o problema entre as opções no mercado, os headphones são que menos apresentam riscos. Uma boa opção também são os fones com olivas, que são descartáveis e podem ser substituídas. Para quem só tem este normalzinho aqui, o jeito é higienizar regularmente e nunca dividir o objeto com ninguém. Mas as infecções não são os únicos problemas que podem ser causados pelo uso dos fones de ouvido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de um bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem ter perdas auditivas por ouvirem música alta pelos fones de ouvido. E o pior, o dano é irreversível. A Organização Mundial de Saúde declarou que nós vamos ter um bilhão de pessoas com perda auditiva com menos de 30 anos em pouco tempo, dentro de poucos anos. Isso, para nós, o torrino, é muito ruim, porque uma perda auditiva causada pelo ruído, ela é irreversível. Quando se está com fones de ouvido e não dá para ouvir sons externos, o volume do objeto está perto dos 100 decibéis. Neste caso, 15 minutos já são suficientes para causar lesões auditivas. O volume máximo indicado está entre 40 e 50 decibéis. Para evitar os danos, é preciso deixar de lado aquela sensação de que o mundo em volta é só silêncio.